Por que os angolanos amam o Isabel dos Santos? 80% dos jovens angolanos querem ela como presidente de Angola. Por mais que ela tenha pertencido à grande comitiva, ela se destaca com projetos que realmente os angolanos viam saindo do papel para as ruas e viam gerar empregos reais que mudavam as vidas das famílias angolanas. Os projetos dela nos faziam sentir parte integral. Quer um exemplo? Tandando, Quer, Usap, Unitel, Banco Bic, BFA. Queres mais exemplos? Deteve o monopólio porque na verdade não tinha ninguém pares para suas artimanhas dos negócios. Isabel dos Santos antes do Luanda Link. Essa é uma Isabel que impunha respeito, implacável mulher de negócios. E nas poucas vezes que aparecia nas telas era para falar de como andam seus projetos. Isabel dos Santos depois do Luanda Link. Essa é uma Isabel mãe e filha que nós passamos a ver depois de 2020. O Luanda Link não derrubou ela completamente, mas a perda do marido acabou com ela. Baixou a guarda e caíram matando por cima dela. Angolanos têm síndrome de Estocolmo com ela e podemos respeitar esse sentimento. Os angolanos simplesmente amam Isabel dos Santos mais do que Zé Du ou João Lourenço. O povo gosta dela porque ela parece ser mais confiável que a oposição. Na conversa do táxi se ouve que ela é a nossa Robin Hood. Será que um dia Isabel dos Santos volta?